Música Emoção, vibração, garra e determinação Um show de coreografias e musicalidade Aqui no seu canal Banda Show Música Continuidade ao nível 2 musical Nome da corporação Forra do Colégio Estadual Professor Romulo Almeida Sigra, FAMPRA Data de fundação 17 de sete de 2010 Endereço Rua das Arares Número, bairro Ibuí Cidade, Salvador, Bahia Presidente Luiz Fernando de Oliveira Santos O Vice-Presidente Moab John Regente Luiz Fernando Mó José Val Conceição Coreógrafo Trabalho Coletivo Balizador William Histórico Segundo lugar em Laúrio de Preta 2018 e 2019 Segundo lugar em São Francisco do Conde 2018 Segundo lugar em Dias Dávila 2018 Segundo lugar em Candês 2018 Mensagem Mensagem A união dos nossos alunos Para o bem de todos É nesse pensamento Nesse pensamento estamos construindo um novo momento Avante Trovão Azul Com vocês Pra vocês Vão Pá Enxugamento Juga 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 ror Juga Lisanto Mandar Juga 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.